Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Você quer chuveirinho? Quer água? Quer. Vem cá, vem. Vem aqui. Vem aqui. O que é que você quer? O que é que você quer? Vem cá. Vem aqui. Sofia, vem aqui agora, Sofia. Sofia. Vem cá. Vem aqui. Vem aqui, Sofia, agora. Vem, Sofia. Sofia um. Sofia dois. Vem, Sofia. Vem cá. Sofia, vem cá. Chata. Você não manda nessa casa. Vem aqui. Sofia, vem aqui. Você não manda nessa casa. Vem aqui agora. Vem. 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 Gente, você sabe pra que é isso tudo que ela quer? Vou mostrar pra vocês o que ela tá querendo. Um saco isso. Um saco. Mas vamos lá. O que é que tu quer? Vamos lá. O que é que tu quer? O que é que tu quer? O que é? O que é que tu quer? Bora, Sofia. O que é que tu quer? Isso aqui? Isso aqui? Isso aqui. É? Tu tens certeza que é isso aqui. Não. Chata. Pronto. 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 Chata. Pronto.